Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo, os novos inscritos, os antigos inscritos e todos vocês que estão passando por aqui ressoando com a minha energia e ficando, minha gratidão imensa e profunda. E claro, nunca vou deixar de agradecer a toda a minha turminha do bem, esta egrégora maravilhosa que me ampara e me recolhe já há muito tempo e os arcanjos. Sim, eu trabalho com a magia angelical há muito tempo, então neste canal sempre vai ter espaço para o arcanjo Gabriel, arcanjo Miguel e arcanjo Rafael, que são os patronos da minha vida, desta mesa, deste canal, aonde aqui sempre iremos falar de amor, orientações e cura. Bom, hoje eu volto aqui para o quadro dos elementos, fogo, água, ar e terra e hoje nós vamos conversar com o elemento água, signos de câncer, escorpião e peixes. Então se você faz parte do reino das águas, fique por aqui, eu tenho certeza que a espiritualidade tem uma mensagem quentinha para o seu coração. Se você também não faz, mas está lidando com alguém do reino das águas, câncer, peixes e escorpião, também fica por aqui que pode ter um aconselhamento ideal para o seu momento, ok? E claro, é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo, está tudo bem, pega para você somente aquilo que faz sentido e aquilo que não estiver falando com você, solta esse trem para o universo, significa que é para uma outra pessoa e o universo ele é inteligente, ele não é perverso, então ele entrega para a pessoa certa, ok? Bom, pedindo licença para entrar na energia do reino das águas, signos de câncer, peixes e escorpião. Vamos iniciar aqui e claro, precisando de uma leitura particular, exclusiva, somente na sua energia, é só estar entrando em contato no WhatsApp da loja, que eu deixo aqui na descrição do vídeo, fala lá com a minha equipe, agenda o seu dia e o seu horário, que eu terei o imenso prazer de atender você, ok? Bom, vou iniciar aqui com o oráculo Dragões Estelares, vamos verificar a energia que nós temos para esse momento, qual a frequência que vai abrir a leitura para o elemento das águas, signos de câncer, peixes e escorpião. De forma clara e objetiva e espiritualidade, por favor, salve o grande espírito que move o mundo, salve as consciências que me amparam, anjos e arcanjos, os elementais e encantados, deuses, minha ancestralidade, minha mentora de cura, de forma clara e objetiva, que eu possa ser luz, aconselhamento e direção à espiritualidade, que eu possa ver, ouvir e discernir para trazer a melhor mensagem. Vamos lá? Nós temos aqui milagre, faça a diferença, que lindo, gratidão e espiritualidade, eu tomo posse. Muito forte aqui a Mestra Ascensionada, Rovena, tá? Trazendo aqui o amor universal, trazendo milagres, sinto muito forte a presença das deusas e de Mãe Maria também nessa leitura, tá? Então, está trazendo aqui milagres, energia de forças espirituais, de divindades, de deuses, falando para que você faça a diferença, porque você é um farol, né? A sua energia ilumina a vida de outras pessoas. Nós temos aqui o número 5, que se formos associar ao tarô, o número 5 é o hierofante, que é o papa, uma figura de poder, uma figura divina. E o papa, ele rege a casa 2 na astrologia, que é a casa de touro, de recursos, de dons, aquilo que você tem habilidade também e pode transformar chumbim ouro, pode transformar isso em riquezas para a sua vida, tá bom? E o papa, ele também fala de baita proteção espiritual, ele é o pontífice, né? Ele é a ponte que nos conecta com o plano, o reino espiritual e o reino material. Por isso que tem energia de milagres aqui, que aguarde por milagres, tá? O de repente de Deus tá aqui muito forte. Então, só se permita uma energia também de receptividade muito grande, que faz parte do nosso reino das águas, né? Para receber. Saiba que você é um milagre, tá? Tem esse dragão aqui, ó, ele vem diretamente, ele mira diretamente nesse farol. Por isso que eu disse, vocês são faróis na vida de outras pessoas. Então, faça a diferença por onde passarem, tá bom? Que lindo, eu tomo posse. No fundo do deck, sabedoria. Questione. Tá vendo? Não é por acaso. Então, comece a questionar o universo, os sinais, as notificações, os sonhos. Comece a perguntar pra quê. Não é o porquê, é o pra quê. O pra quê traz uma sabedoria, o pra quê traz a resposta, tá? Então, universo, pra que esse ciclo está se repetindo de novo na minha vida? Pra que eu estou vivenciando essa história, né? O que que eu devo aprender com isso? Universo, o que mais é possível, né? Para o dia de hoje? O universo, me mostra algo mágico. Como eu posso auxiliar? Como eu posso ser bênção na vida das outras pessoas, né? Trabalhe essa sabedoria que existe em você. E olha que mágico, né? E como eu sempre falo, não existe acaso, existe sincronicidades. Nós saímos com o número 5, que é o Papa, que é a autoridade, que é a sabedoria, que é o professor mesmo, né? O criador de todas as coisas. E agora nós saímos com o número 4. E o número 4, se formos associar ao tarô, é o imperador. O imperador fala do quê? De ter autoridade sobre a sua própria vida, ter autonomia, ter o controle. O imperador, ele também delega, né? Ele também ensina. O imperador, ele não precisa dar opinião de ninguém, porque ele sabe exatamente como conduzir a própria vida. Só que ele tem um império, lembra? Ele já passou por todos os reinos. Então, ele imperando o império dele, ele tem pessoas que ele opina, que ele ajuda, né? Que ele dá orientações. E é exatamente isso, com sabedoria, tá? Então, aqui, tá pedindo pra vocês questionarem tudo aquilo que tá chegando na vida de vocês. E questionarem com sabedoria, para que vocês possam discernir. E não com impaciência, não com infantilidade, não com capricho. É realmente experiência de maturidade, ok? Que lindo! Gratidão! Gratidão, espiritualidade. Eu tomo posse. Bom, vamos lá com o baralho da vovó. O baralho cigano, espiritualidade. Obte a Uriô. Obte a Uriô. Salve o clã cigano. As ciganas que trabalham na Egrégora, que eu também faço parte. A vovó cigana. Gratidão às minhas mestras. Meus antepassados. De forma clara e objetiva. Uma lâmina, por favor, para complementar essa leitura do reino das águas, espiritualidade, com sabedoria, com discernimento. De forma clara e objetiva. Vamos lá? Uma lâmina, vovó, por favor. Uma lâmina para o reino das águas. Uma lâmina, vovó. Uma só para o reino das águas, por favor. O que nós vamos falar aqui? Uma lâmina, vovó, gratidão. Já caiu. A tesoura fechada. Essa mesma lâmina, ela também caiu para o elemento terra. E nós sabemos, né, que o elemento terra é o que se harmoniza. É que traz os signos opostos complementares ao reino das águas. Ao signo das águas. Então, se for interessante, vocês podem se beneficiar assistindo também a leitura do quadro do elemento terra, ok? A tesoura fechada, ela fala de caminhos que já fecharam, situações que já não são mais para vocês. Também pode representar que se tivesse algum ataque, alguma energia intrusiva, alguma energia externa que estavam atrapalhando, isso foi fechado. Foi tirado dos seus caminhos. Foi cortado dos seus caminhos, ok? Então, tem uma energia aqui falando que tem ciclos que já não são mais para vocês. Inclusive, tem muita proteção espiritual, porque a primeira lâmina que saiu foi a lâmina dos milagres. Os milagres, eles chegam a todo momento. Os milagres, eles acontecem para quem crer, tá? Com muita proteção espiritual. Então, ou seja, também tudo aquilo que estava fechado no seu caminho e que é seu por destino, tem o de repente de Deus aqui, tá? Então, tome posse. Eu tomo posse. Eu recebo. Gratidão. E olha isso, pessoal, eu amo o que eu faço, faço com muito amor. A locomotiva. A locomotiva fala de sucesso, fala de movimento, de estabilidade, fala de riqueza. Também é uma lâmina que pode falar sobre viagens. Algumas pessoas, né, com viagens curtas, mas viajando, de repente, para conhecer um estado que sempre tiveram vontade. Outras pessoas, né, que estão agora no momento de férias, indo viajar, conhecer pontos turísticos, ter uma conexão, né? Pode ser uma viagem astral, Gil? Pode. Pode ser um retiro espiritual? Também pode. Mas isso vai trazer elevação, vai trazer sucesso, vai trazer movimento na vida de vocês. Tem uma mudança de rota aqui muito grande, tá? É uma carta muito positiva. Muito, tá relacionada à estabilidade, a sucesso, a riqueza, movimento, a mudanças. É realmente, como eu disse mais uma vez, milagres. O de repente de Deus na vida dos signos do elemento água. E eu aceito e é maravilhoso. A locomotiva leva realmente você aí para o topo, tá? Que lindo. Gratidão e espiritualidade. Bom, vamos lá com o tarô. Pegar um pouco mais dessas energias abençoadas de espiritualidade. De forma clara e objetiva. Vamos lá. Elemento água. Signos de touro. Desculpa, touro é porque eu acabei de falar do elemento terra, né? Então, pode também ter aí uma conexão. Vamos lá. Elemento água. Câncer, peixes e escorpião. Espiritualidade. Vamos lá. O que nós temos para o elemento das águas. Espiritualidade. Elemento das águas. O que nós temos de informação. De forma clara e objetiva. Por favor. Vamos lá. Fale e mostre. A justiça. Gente, eu amo o que eu faço. Faço com muito amor. Estou arrepiada. A justiça arcano maior número 11, né? Que vem falando sobre justiça sendo cumprida na sua vida. Como eu sempre falo. Quem merece recebe. Quem está devendo vai pagar. Esse é um ano de Saturno. Saturno, ele é o pai do karma, sim. Ele é o pai da cobrança. E ele é a lei, pessoal. Não adianta chorar, espernear. Dizer que não sabia, que não compreendeu. Tempo teve, tá? Então, assim. Ele é um pai severo. Mas ele é um pai severo por quê? Porque ele cobra amadurecimento. Nós precisamos amadurecer. Ele cobra responsabilidades. E o que é responsabilidades? Responder com habilidade sobre a sua própria vida. Sobre as suas próprias escolhas. Então, esse ano também tem muito forte. Tanto a justiça, quanto a força. Que é a capacidade de superação. É a capacidade de transformar chumbinho ouro. É a capacidade de um limão. Você fazer uma limonada. Ainda temperar uma salada. Ainda fazer um mousse. Ou seja, mudanças. Aqui está muito claro. Como eu disse, os milagres. O de repente de Deus. Com a justiça. Nossa. É o criador diretamente aqui. Energias superiores. Altíssimas. Elevadíssimas. Trazendo para vocês. Tudo aquilo que vocês se sentiram injustiçados. Tudo aquilo que foi tirado da vida de vocês. Tudo aquilo que tentaram cortar do caminho de vocês. A justiça traz agora. E se faz presente. Gratidão e espiritualidade. Não é à toa que nós temos aqui o movimento. Quando a justiça chega, ela faz tudo andar. Tá? A justiça arcano maior número 11. Que traz aí Libra. E nós estamos com o sol em Libra. Então, ou seja, muito forte a justiça no caminho de vocês. A partir deste mês. Está finalizando o mês? Ok. Só que Deus é Deus, né? E ele muda tudo de uma hora para outra. Num piscar de olhos. Também fala com pessoas que podem ter algumas causas judiciais. Alguma causa na justiça. Seja na parte familiar, né? Herança, partilha, inventário, aposentadoria, pensão, né? Qualquer área nesse sentido. Como também pode ser a justiça no sentido patrimonial, trabalhista. Aqui a justiça se faz presente. E se você tem alguma causa na justiça, aguarde por respostas. Como eu disse, tem movimento aqui, tá? As coisas começam a se movimentar. Tudo aquilo que parecia fechado, que parecia parado na sua vida. Agora, como eu disse, né? O milagre está aí. E o milagre, ele acontece. É o de repente mesmo de Deus. Gratidão e espiritualidade. Ó, quatro de espadas. Está vendo? O quatro de espadas é o descanso do guerreiro. É merecimento. É hora de vocês descansarem. Espadas, elemento ar. Mais uma vez. Gêmeos, Libra e Aquário. É o descansar o corpo cansado. É descansar a mente. Eu sinto algumas pessoas aqui que estão com a mente bem cansadas, bem turbulentas. E se você está num quatro de espadas, é porque você está vindo de onde? De um três de espadas. Uma baita dor, uma decepção, uma traição. O rasgar realmente aí o coração. Se sentir aí injustiçado. Se sentir manipulado. Tem uma energia que doeu muito em vocês. Decepcionou bastante vocês. Por isso que nós temos um milagre aqui. Que é a energia suprema e também a justiça, né? E aqui pede. É hora de descansar, tá? Enquanto você descansa, você vai blindando a sua mente. Espadas. Você vai criando uma nova estrutura. O quatro, no baralho cigano, representa a casa. Que fala do quê? De segurança, estabilidade, estrutura. Você vai levantando os seus muros mentais. Impedindo, né? Que energias externas adentrem o seu campo energético. Que outras pessoas, né? Impeçam você de avançar, tá? Tá muito claro aqui. É meditação pra algumas pessoas. Frequência vai ajudar. Mantras. Rouponopono. Muito forte aqui. Porque eu sinto que algumas pessoas realmente, né? Tiveram até a saúde física, literalmente. Não só a emocional e a mental. Mas a física também, a balada, tá? Algumas pessoas aí passando por dores de cabeça, insônia, tontura, oscilação na pressão. Tudo isso por uma grande dor, uma grande decepção, tá? Gratidão e espiritualidade. E a justiça, ela se faz presente aqui, tá? Ela vem com a balança, equilibrando os pratos da balança, tá? Equilibrando realmente essa justiça de nobre e cobre. E ela existe, sim. Bom, vamos lá, de forma clara e objetiva, para o elemento das águas, espiritualidade. O que mais nós temos com a justiça, por favor? Reino das águas, câncer, peixes e escorpião. Aqui eu sinto que se alguém realmente foi injusto com vocês, se alguém desequilibrou vocês, isso tá muito claro. Porque se vocês estão num quatro de espadas, é que vocês saíram de um três, né? De muita dor. A justiça aqui vai ser cobrada, viu? O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aqui tá muito claro. Ó, rainha de ouros. Rainha de ouros é a rainha próspera, né? Ela é casada com o rei de ouros. O toque de Midas, né? Fala de estabilidade, fala de segurança. A rainha de ouros, ela também é perceptiva, é clarividente, né? Ela tem uma energia de mãe muito forte, de segurança. Olha ela sentada num trono todo de ouro. É uma era pra vocês financeira aí também. E de saúde, de estabilidade em todas as áreas da vida de vocês, tá? Então, como eu disse, a justiça com a rainha de ouros. Podemos estar falando claramente aí de uma mudança drástica nas finanças. Inclusive, também veio pro elemento terra, tá? Muito claro, veio essa mesma confirmação, tá? Que é o oposto complementar de vocês. E aqui, é o que eu disse, vocês sentando no trono de vocês, com segurança. Olha a beleza dela, né? Vocês vão estar se sentindo mais belos, mais confiantes. Vão ter vontade de se cuidar, porque é ouros. Ouros, né? O corpo também é matéria. Algumas pessoas aqui também se valorizando mais. Cuidando do corpo, cuidando da aparência, da autoestima, tá? Gostando do que estão se olhando, né? E se vendo aí no espelho. Porque traz realmente essa energia, né? A sensação de que, né? A sensação, não. A impressão e a certeza, né? Quando essa justiça acontecer, de que vocês foram ouvidos. De que vocês, né? O pedido de vocês chegou ao céu. O choro de vocês, a dor, um três de espadas, uma baita de uma decepção, um rasgar de alma. Algumas pessoas passaram pela noite escura de alma, né? Então, aqui, deixa muito claro que tem uma vitória no caminho de vocês. As orações de vocês foram ouvidas. E foram tão ouvidas que movimentou os céus, pessoal. Muito claro. Olha, tem um milagre no caminho de vocês. Aqui tem o Papa no oculto, né? O número cinco. O Papa, ele é energia divina. Ele é energia de Deus, tá? E ele rege a casa de touro, como eu disse, né? Ele rege finanças, dons, talentos. A Rainha de Ouros, ela tem dons, né? Clarividência, clara audiência. Fala de uma percepção. Fala de valorização, de inteligência pra transformar as coisas, tá? Valorização aqui. Aqui, realmente, vocês vão, de fato, retomarem o poder de vocês. Assumirem o trono de vocês, ok? Que lindo. Gratidão e espiritualidade. Fala de inteligência, de sabedoria. Bom, vamos lá. A justiça e espiritualidade. Clarifica pra mim a justiça. A justiça vai esperar com o quê, por favor? Vamos lá. Com o sete de ouros. É a colheita de vocês, tá vendo? Sete de ouros é uma carta que fala de colheita. Vocês plantaram, né? Vocês aguardaram. Foi uma colheita que demorou pra chegar? Foi. Porque o sete de ouros também fala de uma espera. Só que agora chega. O de repente de Deus. Mais uma vez eu digo pra vocês, tá? E ouros, como eu disse, representa o reino de terra, né? Que fala com o signo de touro. Touro tá muito forte na leitura aqui. Touro fala de finanças. É a casa dois na astrologia, que é o banco central. É a casa do tio Patinha, sabe? É onde você tem as suas riquezas, literalmente falando. Então, você plantou, aguarde que vai chegar, tá? E assim, não demora. Porque a justiça veio abrindo o jogo de vocês. O que vocês plantaram, nada foi em vão. Agora vem. E é trabalho, tá? Porque se a gente for somar o sete de ouros com o ouro da rainha, nós estamos falando do quê? De trabalho. Podemos estar falando aí de estarem nascendo novas empresárias, empresas, empresários, profissionais liberais, pessoas que trabalham com coisas manuais, pessoas que trabalham ou que vão trabalhar com beleza, com moda, abrindo salão, trabalhando aí com cílios, com cabelo, com unhas, também se cuidando e sendo um cartão de visita pro comércio de vocês. Tá muito forte aqui. Oito de ouros pra mim é a carta dos empresários, dos autônomos, tá? Então, tem muito forte essa energia. Mas que vocês recebem, recebem. Mais uma vez, nós temos a justiça, a rainha de ouros e sete de ouros. Se vocês têm alguma causa na justiça, aguarde, porque ela tá chegando, tá? E o resultado aí vem bem favorável. Muito favorável. Aqui, como eu disse, eu sinto pessoas podendo desfrutar desse plantio, dessa colheita que tá chegando, que a justiça é colheita. Pessoas viajando, conhecendo outros países, outras pessoas, outros estados, buscando aí realmente por mais conhecimento, se aperfeiçoando, tá? Porque o oito de ouros também fala de se aperfeiçoar. Buscando algumas pessoas aqui aprender outros idiomas, outras línguas, outras culturas. Língua. Gratidão, espiritualidade. Gratidão. Tem milagres aqui na vida. Tem milagres. E eu recebo todos os milagres de Deus. E se você recebe também, deixa aí nos comentários. Eu recebo os milagres de Deus. O que é meu, não me ultrapassará. O que é meu, não me ultrapassará. O que é meu, não me ultrapassará. Que lindo. Gratidão, espiritualidade. Rainha de ouros, vai espelhar com o quê? Por favor. Rainha de ouros, espiritualidade, vai espelhar com o quê? Rainha de ouros. A torre, a intervenção divina. Tá vendo? Eu amo o que eu faço, faço com muito amor. A torre é um arcano que rege o signo de Aries e Touro. Aries é do elemento fogo. É o primeiro signo que abre, que rompe a mandala astrológica. Fala da ação, do movimento. É hora de se movimentar, é hora de agir. Agora vocês vão começar a agir porque essa colheita, ela chega. É justa pra vocês. É justo que vocês recebam. É merecimento. E também rege escorpião, que é do reino das águas. Escorpião fala do quê? Do desapego. Escorpião fala de profundidade. De sentimentos profundos. Como eu disse, algumas pessoas passaram ali pelo três de espadas na noite escura da alma. Foram lá no reino de Hades, que rege Plutão, que rege escorpião. Aliás, escorpião rege a casa oito na astrologia, que é o poder pessoal. É a casa das sombras, mas é onde precisamos iluminar. E eu, por exemplo, que sou do signo escorpião, sei que a minha luz, ela está nas sombras. O meu poder está ali nas trevas. Eu sei disso. Então, eu trago essa força à tona, à luz para a consciência, para poder agir. E a torre, ela é uma intervenção divina. Traz um despertar espiritual muito grande, muito gigante. Muitos aqui sofreram injustiças, traições. Foram lesados financeiramente. Foram roubados aí no seu emocional. Foram realmente aí... Tiveram a mente de vocês, o mental danificado. Mas tudo isso vem uma recuperação. Porque a torre é uma intervenção divina, sim. Traz um baita despertar. Traz uma iluminação. Passar por uma noite escura da alma não é fácil. Dói, dói. Só que também traz essa iluminação. É onde a gente agradece por essas pessoas que nos colocaram lá na noite escura da alma. Porque abriram esta porta para a iluminação. E também é um arcano de muita proteção. Fortíssima. O despertar espiritual chegou na vida de vocês. Não é à toa que vem o milagre. Vem a proteção de Deus diretamente para nos colocar no colo e a justiça. E aqui, se você prestar atenção, essa torre destrói tudo. Olha a quantidade de fogo. Está vendo? Ou seja, para tirar os ataques. Para poder quebrar aquela energia das pessoas que queriam fechar o caminho de vocês. Que estavam cortando a energia, a prosperidade de vocês. A felicidade de vocês. A conexão com a espiritualidade. Aqui, essa torre, ela vem e coloca tudo no chão. Falsidades. Ela desconstrói. É exatamente o signo do escorpião. Entender é sobre a desconstrução para construir. Para construir em quê? Em bases sólidas. Em verdades. Não mais em mentiras. Em coisas ocultas. Para construir com a sua essência. Com aquilo que é seu. Tanto que o Sete de Ouros é uma carta que fala que a colheita demorou para chegar sim. Porque provavelmente você tinha que passar por essa torre. Para quê? Para limpar o terreno. Para tirar pessoas que não tinham plantado. Que não tinham ajudado você a amassar as uvas. Mas queriam beber do seu vinho. Então, a espiritualidade aqui atrasou um pouco a sua colheita. Porque precisava limpar esse terreno. Precisava tirar algumas pessoas. Precisava tirar você de alguns ambientes. De alguns lugares. Precisava limpar a sua energia. E trazer luz para a sua consciência. Tá? Muito claro. Eu tomo posse. Gratidão e espiritualidade. A torre com a justiça. Nossa. Todos aqueles que estavam impedindo de chegar o que é seu. Já era. Aqui cai por terra, tá? Aqui ninguém segura. Tem muita proteção espiritual para o reino das águas. E lembrando, pessoal, que uma torre, que é a intervenção divina, ela nunca vem à toa na nossa vida. Presta atenção no tempo quando ele fecha para vir chuva. Aquela chuva torrencial. O tempo escurece. Começam a vir raios. Vem trovões para anunciar a pancada de chuva. Correto? Então, ou seja, a torre não vem do nada na nossa vida. Quando uma torre chega, vem anúncios antes. É os milagres aqui, né? Fazendo a diferença. Então, vocês passaram por um processo muito doloroso. Vão entrar nessa energia dourada, essa energia de iluminação, né? De abrir portais aí. E com isso, fazer a diferença. Lembra? Vocês são faróis na vida de outras pessoas. Vão ajudar outras pessoas que vão passar também pelo mesmo processo. E no fundo do deck é um quatro de copas. Quatro de copas aí, ó. Para algumas pessoas, né? Que foram os causadores das pedras de tropeço, só lamento. Porque vão ficar nessa energia de tristeza. Se lastimando porque perderam escorpião. Porque perderam câncer. Porque perderam peixes. Quatro de copas é uma energia de se lamentar mesmo, né? Tinha uma estrutura. Quatro, tá vendo? Essa pessoa perdeu essa estrutura. E a estrutura era emocional. Vocês ofertavam segurança emocional. Vocês ofertavam dedicação, consideração, amor, né? E essa pessoa não valorizou. Então, hoje, essa pessoa, né? Ou essas pessoas que te causaram essa torre na sua vida. Elas vão ficar nessa energia, tá? De tristeza. Essa energia de se sentir. Não tem mais o apoio emocional, a segurança, a inspiração. Cadê câncer? Cadê peixes? Cadê escorpião que sempre estava ali segurando a minha mão? A copa secou, tá vendo? E essa pessoa, ela tá segurando uma copa. Então, ou seja, tem uma nova oportunidade. Tem um novo ciclo pra ela. Mas ela não consegue olhar pra isso. Ela só tá olhando pras copas, né? Pra aquilo que foi, que passou. Ela vai ficar chorando o leite derramado. Mas, né? A torre é uma intervenção divina, sim. É Deus que enxerga aquilo que a gente não enxerga. É Deus que tira do nosso caminho, né? Aquelas pessoas que não são pra estarem conosco. Que estão, de alguma forma, nos causando danos, tá? Gratidão e espiritualidade agradece. Eu sinto aqui que pessoas vão olhar pro sucesso de vocês, porque tem uma energia de riqueza, de sucesso, de valorização, de amor próprio. Uma nova consciência aí. Vai nascer um novo ser. Um novo escorpião. Um novo canceriano, canceriana. Um novo peixes aí. E o passado, olha, vai ficar aqui desmotivado, se lastimando, porque perdeu toda a segurança que tinha com vocês. Copas é o nosso reino. Nós entregamos tudo. É uma intensidade. É um amor, assim, igual o câncer. Que nutre, que acolhe, que coloca pra dentro, né? Que puxa a melhor cadeira, que oferece realmente o melhor banquete. Peixes, né? Que tem aquela sensibilidade, que tem aquele também acolhimento. Tudo isso aqui, ó, essa pessoa vai sentir falta. Infelizmente, né? Aqui, realmente, é a espiritualidade cortando. Aqui eu sinto alguns casais aqui, por isso que eu disse, tem muito a ver com as emoções. Tem pessoas que não faziam nem o mínimo aqui e se achavam o máximo, né? Então, por isso que veio a torre. A torre realmente veio pra colocar tudo abaixo. Enfim, a justiça, né? Que fala com Libra, que é do elemento ar. Rainha de Ouro, Sete de Ouros. Fala com signos de Touro, Virgem e Capricórnio. Muito forte Touro, porque o Hierofante tá aqui, tá bom? A torre, que fala com Arias e Escorpião. Arias também tá aqui no Imperador, que tá no oculto, tá? Falando de sabedoria, de delegar. O Imperador, vocês imperando a própria vida. Estando no controle da vida agora. Como eu disse, uma energia de riqueza, de sucesso, de avanço muito grande, tá? E no fundo do deck, o nosso reino, que é o reino de copas, mas aqui fala de alguém que vai se lamentar pelo que perdeu. Alguém que realmente vai se sentir preso, vai se sentir desestabilizado, porque a segurança, a estrutura que Câncer, Peixes e Escorpião oferecia, não terão mais, ok? Enfim, é isso que eu tenho pra vocês, se essa leitura ressoou, se fez sentido, não esqueçam de deixar aí nos comentários, não esqueçam de curtir, compartilhar. Plantamos na vida do outro e colhemos na nossa, ok? Sejam luz, sejam faróis, façam a diferença por onde passarem, ok? Um beijo de luz a todos vocês, namastê e muita, muita gratidão.